Olhando para o Brasil, identificamos tudo o que já sonhamos e o que já realizamos. E visualizamos tudo o que ainda queremos conquistar. Nós somos a Direcional Fênix, uma equipe que realiza sonhos, impacta vidas e faz acontecer. Surgimos em 2008 com o DNA da Direcional e o propósito de transformar um dos maiores sonhos do brasileiro em realidade. A conquista do seu próprio lar. Hoje estamos presentes em todo o Brasil, com mais de 150 mil unidades entregues. Juntos para realizar sonhos. Comprometimento, ética e humildade são os alicerces que nos sustentam e nos tornam uma equipe de gigantes. Nossa relação de trabalho é pautada na confiança, no acolhimento, no cuidado, no crescimento profissional, no ganho financeiro e na realização pessoal. O objetivo da nossa missão diária é a realização do sonho da casa própria de milhares de brasileiros. Levamos felicidade e transformamos vidas. Assim é a Direcional Fênix, uma equipe unida por um importante propósito, a busca constante da evolução e do crescimento. E através destas pessoas que orgulhosamente festam nossa camisa, fortalecemos os nossos valores. Sempre que um sonho for realizado e uma vida for transformada, com a ajuda da Direcional, estaremos unidos, celebrando a conquista deste novo lar e do triunfo dos nossos objetivos. Direcional Fênix. Transformando sonhos em realidade. Com paixão, ética e determinação. Transformando sonho. Transformando sonho. Transformando sonho. Transformando sonho. Bye-bye. A CIDADE NO BRASIL